A estudante Lara Fleury Borges, de 14 anos, chegou à delegacia acompanhada da mãe. Ela falou sobre a amizade que tinha com o atirador. Nós éramos amigos, vamos dizer assim, tranquilos, tinha uma relação estável. A estudante também falou sobre o bullying que o menino teria sofrido. Ele era quieto no canto dele, ele não mostrava assim, porque ele era bem no canto dele. Mas chegou a ter um pouco de bullying, só que eu nem percebi tanto, um pouco. Segundo ela, no dia do crime, o jovem não demonstrou nenhum comportamento anormal. Ele estava tranquilo, normal. Lara Fleury foi baleada na mão e ficou cinco dias internada no hospital de acidentados. Ela recebeu alta nesta quarta-feira. Além dela, outros três alunos do oitavo ano do Colégio Goiáses ficaram feridos e dois morreram. O estudante Iago Marques, de 13 anos, também prestou depoimento na DEPAI. Ele foi o primeiro a receber alta. Iago ficou com uma bala alojada nas costas. O depoimento dele durou quase três horas. Na saída, o pai do estudante falou pouco. O delegado pediu para guardar sigilo. O depoimento de Lara Fleury durou quase a tarde inteira. Ela disse que espera voltar para a escola o mais rápido possível. A gente tem que tentar voltar normal, ter compreensão, porque a escola realmente não teve culpa no que aconteceu. A grande expectativa agora é o depoimento da mãe do atirador, que pode esclarecer melhor em que condições a arma usada no crime estava guardada e como o jovem teve acesso a ela. Uma perita está acompanhando todos os depoimentos. A intenção é saber o que aconteceu na sala de aula e evitar uma reconstituição com os alunos. O que a gente faz a reconstituição é quando tem alguma dúvida, algo importante, até porque seria algo extremamente agressivo para essas crianças ter que passar por tudo isso de novo. Então, a necessidade de uma perícia, de uma dinâmica bem estruturada e feita com a maior precisão é justamente para evitar que surjam dúvidas futuras para expor essas crianças a qualquer tipo de constrangimento ou a essa situação que causou tanto sofrimento. Vamos evitar uma revitimização, né? A família de João Pedro Calembo também designou um advogado para acompanhar o caso. Os pais esperam ser ouvidos e preservar a memória do filho. Há dúvida porque não há relato, por exemplo, da escola a fatos anteriores relacionados ao bullying ou a qualquer outra falta disciplinar por parte dos envolvidos. A família conhece o filho. João Pedro é um menino criado como cristão e ele respeitava os mandamentos cristãos e ele jamais iria praticar dessa forma como está sendo divulgada. Não digo pela imprensa, mas o boca a boca, de um modo geral.